Hoje estamos aqui para desejar o Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres tum-tumenses. Somos a base, a estrutura e o espelho familiar. Por isso, nesse dia resolvi fazer esse vídeo para motivar você, mulher. Fia, não se cale. Hoje em Tum-Tum temos uma Secretaria da Mulher especializada para atender todos vocês. Então, contem comigo, contem com a nossa equipe. Somos mulheres, somos unidas e somos guerreiras. Um Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres tum-tumenses. Queremos parabenizar todas as mulheres tum-tumenses por essa data especial, o Dia Internacional da Mulher. Essa data é um reconhecimento do papel da mulher na sociedade. Então, nós da Secretaria da Mulher queremos parabenizar todas as guerreiras da nossa cidade. Feliz Dia da Mulher!